Acorda, pedenhoca... Opa! Fala, galera! Foi mal aí. Eu tava tão envolvido aqui que... Nem percebi que já tava na hora de gravar. Falando sério aqui, hoje a gente tá com o Trânia F1. É o lançamento mais recente da Trânia e agora eles resolveram lançar um fone semi-auricular. E não é qualquer semi-auricular, tá? São semi-auriculares voltados, com a pegada mais pro grave. Como a gente já conhece, a assinatura da Trânia são fones mais voltados pro grave, que tem bastante, né? Você sente a batida do som, tem um som mais vivo, mais encorpado. E é uma coisa difícil de se encontrar em fones semi-auriculares desse jeito, porque eles são abertos, né? Não são fechados igual os intra-auriculares, que tem aquela borrachinha que ajuda muito a vedar. E ali, pra fazer grave, é muito mais fácil. E por isso que em fones assim, como os próprios AirPods da Apple ou os Huawei Free Buds 4... Ah, e se você ainda não viu o review dos Free Buds ou de outros fones também que eu já trouxe aqui no canal, é sinal que você não tá inscrito, né? Ou tá? Ou não tá? Ou tá? Ah, então tá inscrito, né? Aproveita e já vê se o sininho tá ativado, porque eu tô sempre trazendo vídeo novo aqui pro canal, e assim você não perde nenhum, tá? Não vai deixar de receber nenhuma notificação. E claro, já deixa seu like, porque isso ajuda o vídeo a ser entregue para mais pessoas que ainda não são inscritas. E isso dá uma força danada aqui pra gente. E claro, primeiramente, eu gostaria de agradecer a Trânia, que enviou esses fones aqui pra gente, logo no lançamento, chegou agora, nessa semana aqui pra mim. E eles enviaram sem nenhum compromisso, tá bom? Esse review aqui é totalmente sincero, não tem nenhum compromisso. Baita coragem deles, né? Bem, sobre a case aqui, podemos ver uma novidade também. A case, além de ter um carregamento sem fio, e um conector tipo C pra carregamento via cabo, ela conta com um visor, onde dá pra gente conferir a porcentagem de carga dela, carga da case, tá? E não dos fones. E de acordo com o lado do fone que você coloca na case, ela acende o sinal de carregamento correspondente, tá? Um de cada lado. Se você coloca os dois, obviamente, acendem os dois carregando. Então, já falando da bateria, eles prometem 7 horas, tá? O que se deu muito bem, porque em meus testes chegaram até 6 horas e 40 minutos. Um chegou a 6 horas e 40, o outro beirou a 7 horas. Isso porque logo quando eles chegaram, eu já fui testando, eles estavam com 100% de carga. Obviamente, depois que eu utilizar mais umas duas vezes, a carga deles vai nivelar, vai estar... Porque eu acabei de tirar eles da caixa e testar, tá bom? E com a case podendo recarregar eles em até 4 vezes, a gente pode chegar aí até 25 horas ou até mais um pouco. E pra recarregá-los, é só colocar de volta na case e eles recarregam em torno de 1 hora. Não passa muito disso. Já nos fones, temos drivers de 13mm de grafeno, conexão Bluetooth 5.3 e 4 microfones para captação de voz, tá? E cancelamento de ruído durante as chamadas, que inclusive no site diz que tem inteligência artificial para um aprimoramento aí, para uma melhora nessa qualidade da captura. Inclusive, a gente vai mostrar isso, a gente vai fazer o teste do microfone aqui daqui a pouco, tá bom? O códeco de áudio é o padrão AAC, que traz aí uma melhora, uma qualidade melhor na transferência dos dados, do som, né? Mas ele também é compatível com o SBC. A proteção deles é IPX5, tá? Então são a prova d'água e suor. Podendo assim, então, você praticar os seus exercícios tranquilamente. E se chover também, pegar uma chuva durante a rua ou dentro da sua própria casa, você não precisa se preocupar, não vai estar perdendo os seus fones por causa disso. Os botões deles são físicos. Deixa eu enxugar eles aqui. Pronto. Os botões deles são físicos, tá? Mas eles tomaram um cuidado muito legal com isso aqui. Porque geralmente botões físicos em fones TWS, que já são muito pequenos, geralmente eles incomodam porque você acaba tendo que, às vezes, fazer até muita pressão, igual o QCY-T1C, que são fones de entrada da QCY. Mas que a gente tem que fazer um pouco de pressão para eles funcionarem. E que nesses aqui eles tomaram esse cuidado. O toque do botão é leve. Você não precisa botar pressão para que eles funcionem. Apesar que não são touch, são botões muito fáceis de pressionar e que não atrapalham em nada durante a utilização. Inclusive, continuando falando dos botões aqui, a Trania costuma sempre trazer o máximo de funcionalidades possíveis para os botões dos seus fones, tá? Eles não têm app. Porém, olha só, para funcionar aqui, a gente tem várias funções, como um toque para play e pause, três toques para passar a música ou voltar para a música anterior, dois toques para baixar ou aumentar o volume, segurar por um segundo para chamar assistente de voz, pressionar uma vez durante a chamada para atender ou encerrar, segurar se for para rejeitar, e aqui também quatro vezes para mudar para o modo jogo. Ele também pode ligar ou desligar, segurando por quatro segundos, não precisa colocar na case para isso, tá? E por fim, se você precisar resetá-los de fábrica, botar na configuração padrão de fábrica, é só você tirá-los da case ou ligá-los manualmente, se eles não estiverem na case, e segurar o botão durante oito a dez segundos, até que ele vai piscar uma luz vermelha e eles estão resetados de fábrica, ok? Eu coloquei aqui só para o teste da água, né? Vou mostrar aqui como que eles encaixam, tá? Que inclusive, eu não costumo ficar muito bem com esses fones, porque todos os fones que eu costumo testar com as hastes, né? Com essas perninhas, costumam soltar muito fácil. Só que nesses aqui, são poucos, como esse, que não soltam fácil. E esses aqui são esse padrão. Não soltam fácil da minha orelha. Inclusive, não soltaram nem durante a mastigação, quando eu estou comendo e estou mastigando, naquele momento que a gente movimenta muito o maxilar, não soltaram. Eles se mantiveram ali. Eu não sou muito chegado nesse tipo de fone, prefiro os intra-auriculares, por vedarem mais. Porém, na questão dos encaixes, os intra-auriculares costumam soltar mais quando eu estou mastigando, movimentando muito o maxilar. E nesses aqui, não. Eles se mantêm presos ali o tempo todo. E isso, gostei. Muito positivo para eles, tá? E falando aqui da qualidade sonora, como eu falei lá no início do vídeo, fones semi-auriculares, abertos desse jeito, costumam sempre puxar mais para o som, mais aberto, mais cristalino também. E não tem nenhum grave. Ou tem, quando tem, tem muito pouco. Exatamente por essa dificuldade, que eles não tem como fechar o seu canal auricular e o canal do seu ouvido, para poder facilitar com drives muito pequenos, poder entregar ali mais grave. Só que a Trânia tomou esse cuidado. Como a assinatura deles já é grave, eu já esperava isso desses fones, tá? Então, esses fones, apesar de serem semi-auriculares, serem abertos, eles têm um som mais fechado. E eles têm, sim, bastante grave. Comparado com outros fones semi-auriculares, eu diria que são diferenciados, porque tem bastante grave e isso não é comum de se encontrar nesse tipo de fone. Mas com isso também, assim como no T10 Pro, que eu coloquei vídeo tem pouco tempo aqui no canal, eles são bem puxados para os graves. Então, são inclusive exatamente para esse público que gosta muito de graves. Para quem não gosta de fones, tem muita gente que não gosta de fones intra-auriculares exatamente por causa dessa característica deles, que acha eles muito invasivos, né? Que entram muito no canal do ouvido, né? Então, para quem gosta de fones abertos assim e mesmo assim quer aproveitar fones com graves, procuram fones com graves, esses, sim, são muito recomendados. Porque como eu falei, falei também no T10 Pro, são fones muito voltados para o grave. Então, acaba que você sente ali que os médios estão mais puxados também para o grave, tá? Todo fone, ele acaba ficando com um som mais fechado. Mas é um som de boa qualidade. Obviamente, eles são mais fechados. Tem gente que não gosta. Vai de gosto mesmo. São mais fechados por causa desse grave. E assim, o único detalhe que eu achei que na equalização, parece que os médios ali tiveram um ganho um pouco maior. E você sabe, né? Quando tem um pouco mais de médio levantado ali, inclusive os graves também, o som fica mais fechado. Não tem jeito. Mas não perde, assim, qualidade. Inclusive, eu achei a qualidade deles um pouco melhor do que o T10 Pro. Outro ponto que se destacou muito nesses fones foi a altura deles, tá? Eles são muito altos. É, o que pode ser bom, porque, por exemplo, eu geralmente testo aqui com os fones a 50% do volume. Em determinados momentos, eu tive que baixar, tá? Baixar pra 40%, 30%. Porque eles são bem altos. E com 50%, eu já nem escutava muita coisa ao meu redor. Eles já tomavam conta do áudio todo ali. Então, pra você que, às vezes, tem até... Não escuta muito bem, ou precisa de uns fones mais altos, esses fones também são indicados. Principalmente porque são semi-auriculares. E se não forem muito altos, podem também deixar passar muito o som, né? O som externo. Além também que, provavelmente, isso pode ajudar na duração da bateria se a gente for escutar abaixo do volume de 50%, que é o padrão que costuma ser testado nos fones. Ah, eu já tava até esquecendo. Muita gente acaba perguntando aí nos comentários depois como que é o grave desses fones em se comparado a outros fones, tá bom? Assim, eu não testei muitos semi-auriculares aqui. Como eu falei, por exemplo, só o FreeBuds. Se eu não me engano, teve mais um. Não lembro muito bem. Mas, comparando ele com intra-auriculares, obviamente, não vai ser o mesmo grave. Não vai ser exatamente a mesma batida. Mas é bem grave. Digamos que é quase um grave igual do T20, por exemplo, da própria Trânia. E mais grave até, quem conhece o QCY T13, por exemplo. Mais grave até que o T13. E mais grave, por exemplo, de um fone que é o meu favorito da QCY, que é o QCY HT01. Mas porque ele também é um fone com, como eu já falei várias vezes, ele é um fone com a equalização bem equilibrada. Ele não é puxado para os graves. Ele bate, tem os graves, você escuta ele ali, mas ele não é puxado para os graves. Então, ele tem, sim, mais graves que a maioria dos fones, inclusive fones intra-auriculares. Claro que não vai ganhar dos Trânia T10, T20 e T30, mas chega próximo disso, tá? E como eu falei, são fones voltados para os graves e puxados para isso. Obviamente, não vai ter aquele som cristalino de fones que são mais abertos. Fones mais abertos costumam puxar mais para os agudos e o som fica, obviamente, mais cristalino. Destacado para esse tipo de equalização. Mas, apesar disso, o fechado deles está meio que no ponto certo. Eu só senti falta, quem sabe, em uma outra atualização, eles coloquem aquele Bass Boost e o normal, igual tem no T20. Por que no T10 e o T30, já citei aqui, não muda muito? Obviamente, o Bass Boost aumenta mais o grave, mas no T20, ele meio que te dá duas equalizações. Você tem um som mais leve, mais aberto e um com Bass Boost mais grave, mais fechado um pouco. Quem sabe? Sai uma versão, talvez, com essa função no futuro. E está na hora dos testes, né? Primeiro teste do microfone. Então, aqui tem a inteligência artificial, né? Para limpar o som. Este, então, é o teste do microfone do Trânia F1. O som que vocês estão escutando agora são dos microfones desses fones aqui, tá? E, como de costume, eu faço também o teste simulando ruído ao fundo. Antes, eu vou colocar aqui o som mais ou menos na altura que eu escuto para fazer esse teste. E, agora, este é o teste do Trânia F1, simulando ruído ao fundo. Eu estou fazendo esse teste aqui agora com vocês. Não escutei, não sei como ficar saindo só o começo, lá na edição. E, digam aí, como que está o som que vocês gostaram? Deixem nos comentários. E, agora, vamos aos testes de delay. Vale ressaltar que fones TWS não costumam ter uma latência tão boa, né? Inclusive, por isso que os fabricantes costumam implementar aí o modo game, o modo de baixa latência neles. E, também, é por isso que a gente faz esses testes aqui para vocês. Bora lá! E, estamos aqui de volta. Lembrando que, em breve, eu estou soltando também a planilha que eu fiz comparativa com os fones que eu faço review aqui para vocês. Se você quiser comprar esses fones, o link vai estar aí na descrição. Comprando por lá, além de ser uma fonte confiável, você vai estar dando a força aqui para o canal. E, se você chegou até aqui, muito obrigado por ter assistido. Não esqueça de se inscrever, porque eu estou sempre trazendo reviews e dicas de tecnologia aqui no canal. E, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!